Olá clientes e amigos da Ótica em Casa, estou trazendo para você que acompanha o nosso canal, que nos acompanha pelo Face, o depoimento do Clóvis de Barros, professor de música, músico renomado, youtuber. Aconteceu uma situação bem diferente com ele e ele vai contar em detalhes qual foi a experiência dele com a Ótica em Casa. Valeu galera, um abraço! Eu era cego, agora vejo! Pessoal, eu estou aqui com o meu novo óculos e eu quero apresentar a vocês a Adriana e o Wilson, que é esse casal legal que trabalha com o Ótica em Casa. O Ótica em Casa é um conceito novo para mim, que já uso óculos há mais de 40 anos, e é um conceito legal porque eles vêm até a sua casa. Eu não tenho tempo de ir em Ótica, então para quem não tem tempo é super indicado. Segundo, eu tive problemas muito sérios, porque esse aqui é o meu quarto óculos consecutivo, tá certo? O abençoado do meu oculista errou três óculos, eu não vou falar o nome dele por causa de uma questão de ética, tá? E eu fiquei absurdamente chateado e disse, Wilson, o que eu faço da vida? Porque eu não acerto e não dá para gravar os vídeos assim. O Wilson me indicou, um óptometrista que é da confiança dele, eu tive toda a assessoria que precisava e finalmente eu, depois de quatro meses, voltei a enxergar. Eu estou enxergando perfeitamente bem. A média distância, a longa distância e de perto com esse óculos aqui. Foi difícil, eu achei que eu tinha jogado o dinheiro fora, eu achei que não ia recuperar mais a visão, mas eles me trouxeram a tranquilidade que eu precisava. Por isso, eu estou super feliz com a questão do conceito da Ótica em Casa e ser atendido em casa. Estou super feliz pela responsabilidade e a credibilidade que eles demonstraram. Outro aspecto que eu achei positivo também é a questão do preço. Eu usei lentes caríssimas, lentes de marcas internacionais, joguei dinheiro fora. E estou experimentando esse material da Vise, que não é tão caro, mas eu vi que a qualidade é a mesma. Então, por isso, eu recomendo, sem medo de errar, os óculos da Vise e o trabalho do Ótica em Casa, da Adriana e do Wilson Zibber.